E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar um pouquinho sobre como vender produtos de ticket baixo. Algumas técnicas que você pode aplicar e algumas coisas que você tem que ponderar vender produtos de ticket baixo. Então, fica comigo nos próximos minutos. Bom, muita gente já sabe que tá cada vez mais difícil a gente vender produtos de ticket baixo, principalmente no mercado livre, né? Porque agora tem taxa de R$5,00, então antes o que era vendido a R$6,00 é vendido a R$11,00, R$12,00. O que era vendido a R$2,00, agora é R$7,00, R$8,00 e na verdade a sua margem de lucro não foi aumentada. O que tem sido uma boa saída pra você poder vender produtos de ticket menor? Composição de kit é um primeiro ponto. Trabalhar a venda desses produtos no atacado é um segundo ponto, tá certo? Porque você consegue vender grandes volumes em uma única venda e aí o valor agregado fica interessante. A composição de kit, ela é uma grande saída pra gente poder tirar a percepção de valor. E aí um item que antes era vendido a R$2,00 e hoje ele tá sendo colocado a R$7,00. Quando ele tá num kit, não quer dizer mais que ele está a R$7,00. E sim o teu kit inteiro tem um valor maior. Então, cada vez mais tem sido importante criar kits e combos pra que você possa sim vender mais esses produtos de kit médio baixo, tá? Outro ponto muito interessante é você trabalhar ele como um upsell de venda pra aqueles outros produtos. Então você faz a venda de um produto e a oferta desse produto de ticket baixo, aí talvez até por um mercado pago, sendo isento da taxa dos R$5,00 diretamente. Tá? Então esse produto é muito interessante. Atuar com esse produto de ticket baixo dentro de produtos de valor agregado maior como brinde. Então você tira aquela percepção do valor novamente pra você poder trabalhar e sim compor kits com mais unidades do mesmo produto. Tem muita gente que acha que o produto, ah, quem vai comprar duas unidades dessas? Quem vai comprar três unidades desse produto? Tem produtos que realmente não tem como, né? Ah, eu vou vender três furadeiras iguais. O cara vai comprar três furadeiras de R$800,00? Muito provavelmente não, né? A não ser que seja uma empresa, mas ele vai te mandar pergunta e etc. Só que sim, você tem diversos produtos que são de uso recorrente que você pode fazer a criação dos combos com mais unidades dele mesmo. Um exemplo, uma pessoa que toma algum ômega 3. Aquele ômega 3 tem um uso contínuo. Se você puxar, os produtos que mais venderam são os de mais quantidade, o que a pessoa não vai parar de usar. Então a criação de kits é fundamental pra quem quer trabalhar com produtos de kit baixo. Agora, isso eu falei no mercado livre. Nos outros canais, você vai compor kits, você vai fazer combo, só que o teu produto individual vai estar com um preço muito bom. Porque você não tem que colocar os R$5,00 igual você tem que colocar. E mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, que foi o do YouTube na quarta-feira passada, o próprio Melly faz com que você busque canais pra vender os seus produtos. Então, na Amazon você não tem R$5,00. Na B2W você não tem R$5,00. No Magazine Luiza você não tem R$5,00. No Carrefour você não tem R$5,00. No Walmart você não tem R$5,00. Na Via Varejo você não tem R$5,00. Então, você tá esperando o quê? Sentado aí, triste, chateado, só porque você não consegue vender os seus produtos de ticket médio baixo no mercado livre. Lembre-se, quem pilota o seu barco é você. O capitão da sua empresa é você. Você toma as decisões por ela. Certo? Tá esperando o quê? Bora pra cima. Vamos parar de ficar só reclamando do Melly e vamos pra cima. Lá não vai mudar. A gente tá tentando já mudar isso há muito tempo. E realmente não vai mudar. Agora o que a gente tem que fazer? Quem que é responsável pelo nosso negócio? Somos nós. Então vai, se inscreve nos outros canais. Se você hoje não dá atenção pros outros canais, fatalmente é por isso que eles não tão vendendo. Faz uma integração bem feitinha. Parte pra cima de todos. Coloca os seus produtos à venda. Com certeza tem muitos canais querendo o seu produto. A concorrência também existe no mundo dos marketplaces. E com todo mercado que tem concorrência, a gente pode escolher em algum momento da nossa vida. Beleza? Valeu. Vamos pra cima. Um grande abraço pra você e até a próxima. Uou, uou, uou. Não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo. Vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu. Um grande abraço.